Dia de Universal! Estamos entrando aqui. Uma coisa também que eu achei muito curiosa é que as ruas principais dos parques sempre são cobertas. Diz a Stephanie que é por conta da neve, né? Que é que neva. Mas eu não sei, né? Enfim. Mas achei isso muito legal, gente. E vamos nas montanhas russas! Primeira montanha russa desbloqueada com sucesso. Fomos naquela ali, ó. Agora nós vamos nessa outra. Vai com o pézinho pendurado, gente. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Olha como tá cheio aqui, ó. Nossa, acho que você tá vendo. Sério? Uhum. Gente, eu tô aqui! Ela canta. Nesse show, eles jogam água nas pessoas. Deu topar a porada, gente. Meu Deus, eu não quero me molhar. Eu não quero me molhar. Você quer que me molhar? Você quer que me molhasse? Você quer que me molhasse? E a gente não entende nada. Finalmente chegando nessa parte aqui, ó. É a parte do Super Mario. Pela primeira vez entrando aqui, a parte do Super Mario, aqui dentro da Universal. Gente, tem que marcar horário pra entrar. Mas nosso horário deu agora. Sete e pouca. Sete e me... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, chocada. Que maneiro. Gente, e tá cheio, hein? Olha isso. Estamos entrando aqui na parte do Nintendo. Olha que top, gente. Meu Deus. Parece que a gente tá no jogo. Que doideira. É a parte do Super Mario, galera. Olha isso aqui. Sério. Incrível. Entramos no jogo. Gente, muito lindo. Entramos no jogo. Que maneiro. Sério, gente. Essa parte aqui é muito maneira. Olha isso. A gente tá no jogo mesmo do Mario. Tip top, gente, tá? Tchau, gente.